Música 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 Boa noite pichopatinha Música Vamos ver se você é Vamos ver se você é Vamos ver se você é O mundo se torna o amor Que doce na vida É a mais bonita A joia que eu quero dar É pra eu cuidar É pra eu amar Coisa que camina E todas as seis caras Vem, pobre, eu venho Na alxarimana pra você Vem, pobre, eu venho Na alxarimana pra você Vem, pobre, eu venho Na alxarimana pra você Vem, pobre, eu venho Na alxarimana O amor do céu É pra eu cuidar Seguindo o amor Paixão da cruz É pra eu cuidar É pra eu levar É pra eu cuidar É pra eu cuidar E a caminhada da cita Pode mudar, hein? Vem, pobre, eu venho Não choro, não vou cantar pra você Vem, pobre, eu venho Não choro, não vou cantar pra você Vem, pobre, eu venho Não choro, não vou cantar pra você Vem, pobre, eu venho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.